Fala pessoal! Então, mais uma vez eu aqui, né, pra socorrer vocês, dessa vez, ó, tô mostrando essa antena aqui que ela não pega conectando diretamente na TV, que é uma antena digital interna, né? Essas que botam em cima da televisão. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz pra poder ela pegar os canais aqui, tá vendo? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Eu cortei, essa parte aqui é a parte que vai atrás da televisão, tá? Eu cortei aqui, ó, que aí vem dois fiozinhos. Eu cortei e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra poder pegar os canais, porque essa antena digital interna não tá pegando canal nenhum, tá bom? Então tá, vamos lá, que eu vou, como eu não tenho como colocar no tripé nem nada, então eu vou ter que pausar aqui e mostrar já lá no lugar pra vocês verem. E detalhe, ainda vou fazer vocês, ainda vou mostrar pra vocês como dividir, entendeu? Pra pegar no quarto e na sala, pra pegar em duas TVs, tá bom? Ao mesmo tempo, tá? Que foi como eu fiz aqui pra minha amiga. No caso, eu tô na casa dela, ela pediu pra eu vir aqui, dar um jeito na TV dela e eu tô aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha, pessoal, vai ficar assim, ó, tá vendo? Vocês vão emendar aqui e pronto. Aí, no caso aqui, vocês podem até colocar uma fita isolante, que é pra não ficar pegando sol e chuva, sabe? Ó, no caso, ó lá, ó, já pegou, tá vendo? Bom, pessoal, agora, tipo, aqui é aquele cabo que vem de lá de fora, né? E vocês vão colocar aqui, ó, aqui na entrada dessa televisão, tá? Aqui, no caso, só tem essa entrada mesmo pra colocar. Eu conectei aqui o cabo. A televisão dela é uma televisão a-hoc, tá? E o que que a gente vai fazer? Já pegou os canais, né? Bom, então, pessoal, agora a gente vai botar pra sintonia, tá? Dos canais, pra pegar todos os canais, ó. Agora aqui, ó, instalar antena, canais digitais e analógico, tá bom? Aí, vamos lá. Aí, agora, vamos esperar pegar todos os canais, vamos ver quantos canais vai pegar, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, sete canais, oito. Vocês têm que colocar na parte mais alta da casa de vocês, tá? Porque aí vai pegar os canais melhores, tá bom? Ó, meu dedinho, meu braço tá cansando, porque normalmente eu uso tripé, gente. E hoje tá sendo aqui, na mão mesmo. Olha quantos canais tá pegando, olha. Isso com aquela anteninha que eu botei lá fora, entendeu? E tá indo. Porque colocando diretamente aqui, gente, não tá pegando de jeito nenhum, não sei o que acontece. Mas, assim, é como eu falo, essa televisão é uma smart TV e eu acho que ela já tem aquele conversor. Eu acho que ela já vem com esse conversor digital, entendeu? Por isso que pega. Só que não pega, mas tem que ter uma antena pra colocar. E isso aqui, sem antena, não pega. Gente, eu tinha dado uma pausa porque era muito tempo, entendeu? Ó, canais analógicos, zero. Canais digitais encontrados, dezoito. Tá vendo os canais digitais? Aí, concluído. E, olha. Deixa eu tirar aqui do mudo. Ó, calma aí. Pronto. Pegou dezoito canais, tá vendo? Ó. Viu, gente? Os canais estão tudo limpinho. Ó, Globo. Vê se eu não sei que canal é. Também, cara, tem uma. Ó. A rede de TV, essa rede de TV aí nunca pega. Bande. Ó. Não vou deixar muito tempo, não, que é pra não dar direitos autorais, tá bom, gente? Ó, SBT. Estão tudo pegando limpinho, gente. Então, é isso que vocês têm que fazer. Ah, detalhe. Eu falei pra vocês que ia colocar em duas TVs, né? Ó. Ó, vocês já viram que pega canal pra caramba, né? Ó, tudo aí. Rede de vida, rede de educação, vamos ver. Pronto. Esse tá meio travado, mas aí vocês viram ali a antena um pouquinho que pega, tá bom, gente? Ó. Todos os canais. Então, é isso aí, gente. O importante é Globo, que é Globo Record, né? Tá pegando, entendeu? Ó, Globo, como é que tá limpinho. Tá, gente? Aí, vou falar o segredo pra vocês. Pra pegar... Deixa eu tirar o som. Pra pegar em duas TVs, gente, vocês precisam fazer isso, ó. Tá vendo aqui? Aqui. É, calma aí. Pronto aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem esse divisor de TV que vocês compram na loja de material de construção. Esse cabo aqui tá vindo de lá de fora. Foi o que eu coloquei a antena, tá bom? Aí, esse... Aí, esse... Ó. Calma aí. Esse cabo aqui veio de lá de fora, certo? Da antena. Esse cabo aqui foi o que a gente tá colocando na televisão aqui, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui que tá nessa. E esse cabo aqui, que é o outro, tá indo lá pra televisão do quarto. Entendeu? Esse vem de fora daquela anteninha. Antena digital com dois... Com dois anteninhas, é. Antena digital. Esse aqui é da TV que tá aqui na sala. E esse aqui é da TV que tá lá no quarto. Tá? Ó. Aí, agora a gente vai lá pro quarto, pra vocês verem. Ó. Ih, nossa, tá uma escuridão danada aqui. Pronto. Ó. Calma aí. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Vou ligar a televisão primeiro. Ó. Tá vendo? Pegando, ó. DTV, tá vendo? DTV, ar. O que significa? Ó. DTV, ar. O que significa que é a que tá no canal de fora mesmo. Entendeu? Ó. Pegando perfeitamente. Essa daqui é a Samsung. É uma TV Samsung. Aí vocês vão fazer assim, ó. Da mesma forma que a gente fez lá. Tem que fazer a sintonia, tá bom, gente? A transmissão. Pronto. Ó. Programação automática. Tá na antena lá. Vocês já viram, né, gente? Que tá lá na antena. No ar. Aí a gente vai só botar pra fazer a sintonia, ó. Ah, a gente pode botar ar, ar e cabo, ou a gente pode botar só ar. Vamos botar só no ar. Ó. Aí já começa a fazer a sintonia dos canais. Lá na sala pegou 18 canais, né? Vamos ver quanto que aqui vai pegar. Aqui não tá pegando nenhum por enquanto. Apareceu um. Ó. E tá indo. Essa daqui é a da TV Samsung, tá? E vocês podem ver que os canais pegam limpinho, gente. Eu passei mal sufoco tentando conectar aquela televisão e não conectava nem a pau. Depois que eu fiz aquilo ali, melhorou. Pegou todos os canais limpinho. Antena digital aí, ó. Top. Ó. Seis canais. Tá? Eu tô botando assim pra vocês verem que realmente funciona, tá? Essa daqui é a TV do quarto. Vamos ver se vai pegar os mesmos 18 canais, igual pegou lá na sala. Gente, vocês deixam o joinha aí de vocês, porque eu tô sempre trazendo vídeo assim pra ajudar vocês, gente. Fazer vocês economizar dinheiro, porque vocês iam pegar essa antena e iam jogar fora. Porque não tá funcionando, vai fazer o quê? Então eu tô dando uma dica pra vocês poderem resolver o problema de vocês. Então deixa o joinha, deixa o like aí pra ajudar o canal e me ajudar também, né? E também assim eu vejo se vocês gostaram do vídeo ou não, tá bom, gente? É, desculpa aí porque tá improvisado, né? Porque fui na correria aqui, mas é o que temos pra hoje. Ó, fechar. Foi, ó. Foi. Vamos sair, pronto. Ó, globo. Não, né? É a TV escola. Pô, que tanto TV escola tem esse? Aqui tem bastante. Ó, globo. Os canais tão tudo limpinho. Tá? Perfeito. E se você tava com essa antena aí interna guardada e ia jogar fora, agora vocês já sabem como fazer pra ela pegar. Ó, tem uns que tão meio torto, meio tremido, tá vendo? Cadê? Esse aqui, ó. Aí você mexe na antena lá pra pegar. Se for um canal importante pra você, você mexe lá pra pegar, ó. Entendeu? Mas a da sala tá pegando perfeito, ó. Band, ó. Não é band não, acho que é CNT. Esse é SBT, ó. SBT tá perfeito, tá vendo? Bom, e aí tá pegando nos dois quartos. Com uma antena só. Em duas TVs, viu, gente? Então, deixa o seu like, deixa o seu joinha e valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.